Música Oi gente, bem vindos mais uma vez aqui no canal Eu sou Deise Costa, sim sou eu Bom gente, como eu não poderia aparecer assim do nada no Instagram e aqui no canal Com esse visual novo e sem explicar o que aconteceu pra vocês entenderem Eu sei que vocês iam perguntar muito, então eu resolvi gravar esse vídeo pra contar pra vocês O que me levou a tomar a decisão de mudar assim drasticamente o meu visual Se você tá caindo aqui de paraquedas, eu vou deixar umas fotinha enrolando pra você entender Como era antes, é... ontem, digamos assim Mas vamos lá gente, quem me acompanha há muito tempo aqui no canal Já sabe que eu iniciei o canal em 2014 com a transição do meu cabelo Né, que eu tinha feito a progressiva, enfim Quem já é mais antigo aqui conhece a história do meu cabelo E sabe que eu, ó, lisei Que eu já tive várias versões do meu cabelo Liso, cacheado, curto, grande, enfim É... eu vou deixar umas fotinhas aí enrolando pra vocês verem Em cerca de 5 anos, mais ou 4 anos, quase 5, que eu voltei pro meu cabelo totalmente natural e cacheado Então assim, essa mudança pode chocar um pouco vocês porque Desde que eu iniciei o canal, eu tô nessa de cabelo cacheado Já mudei de cor, o cabelo já cresceu, já cortei várias vezes, mas sempre com cabelo cacheado Então esse foi o maior tempo que eu fiquei com um visual, digamos assim Por mais que eu tenha mudado a cor, mas eu tava no cabelo cacheado Vocês, acho que estão acostumados desde o início com esse meu visual de cabelo natural Mas gente, eu sou uma verdadeira camaleoa Eu amo mudanças, eu amo mudar meu visual Eu enjoo muito rápido Então assim, eu nunca me prometo nada Eu nunca falo, nunca mais vou fazer isso Ou nunca mais vou fazer aquilo Nunca mais vou usar tal coisa Porque eu me conheço, sei que eu gosto de mudanças Isso me faz bem E eu resolvi mudar, gente Simplesmente eu cansei do meu cabelo cacheado Eu enjoei de me olhar no espelho e me ver sempre igual Por mais que eu mudasse a cor, eu não queria mais ficar com meu cabelo cacheado Isso tem um porém, gente Não foi simplesmente assim, ah, tô enjoada Não, vocês que me acompanham no Instagram Que me veem mais de perto assim, meu dia a dia Saibem que meu dia a dia é extremamente escorrido Com duas crianças Então, tenho a Júlia de 10 anos E tenho a Maria Antônia de 1 ano e 6 meses Que as duas estão na escola O meu dia a dia é muito cansativo Meu dia começa 5, 5 e meia da manhã Passa o dia todinho Vou dormir 10, 11 horas, às vezes meia-noite Semana de prova da faculdade Então tem trabalho, tem faculdade Tem dona de casa Tem tudo que vocês possam imaginar Num dia só Fica muito cansativo Eu apareço aqui pra vocês Nos eventos, nos vídeos Com meu cabelo bem cacheadão Bem finalizado Mas, gente Pra isso, eu tiro um momento Pra me preparar Pra aquele momento O meu dia a dia Não é com o meu cabelo Sempre bonito Eu vivo de segunda a sexta Com o coque na cabeça Porque não dá tempo Cabelo cacheado É lindo, maravilhoso Eu amo meu cabelo cacheado Eu vou voltar a ter cabelo cacheado Mas, gente Nesse momento Eu preciso de praticidade Então foi isso que me fez falar Foi isso que me fez refletir Decidir Cara, eu preciso de um cabelo Que me dê praticidade No meu dia a dia Eu acordo cinco horas Cinco e meia da manhã Eu não tenho como ficar Finalizando o cabelo Fazendo fitagem Fazendo um monte de finalização Um monte de técnica Pra poder dar volume Esperando ele secar duas horas Ou ficar lá no difusor Não dá Eu acordo Passo um pouquinho de creme E prendo o coque na cabeça Eu gravo vídeo uma vez na semana Às vezes eu nem gravo Porque eu faço estoque E, tipo, eu fico a semana inteira Só no domingo Que eu vou conseguir me arrumar Pra poder ir pro culto Ou então no final de semana Que eu vou sair Então eu passo a semana toda Com o meu cabelo esbagaçado E fica muito ressecado Tem que estar fazendo hidratação Meectação durante a semana Então, tipo, não tem dado mesmo Quando eu resolvi voltar Pro meu cabelo cacheado Natural Que eu fiz o Big Shop Que eu passei pela transição Eu estava num momento Em que eu estava disposta A fazer aquilo E eu só tinha a Júlia Que já era grandinha Minha rotina era completamente diferente Esse ano eu estou numa rotina Que eu nunca estive Que a Maria entrou pra creche Que ela ainda está passando Por uma fase de adaptação Que eu entrei pra faculdade Então a minha rotina está 100% diferente Do que eu mostrei pra vocês Ano passado No vídeo de uma semana comigo Então eu tenho muito mais a fazeres Do que eu tinha Eu acordo muito mais cedo E durmo muito mais tarde Então o meu momento É de praticidade Eu preciso de um cabelo Que me dê praticidade Hoje eu acordei E meu cabelo estava pronto Pra eu iniciar o meu dia Eu não precisei fazer nada Então assim Eu ainda não fiz O alisamento definitivo Eu no momento ainda estou Apenas com escova e prancha Eu sei que dura aí De uns 3 dias Eu já passei por essa fase Antes de fazer a progressiva lá atrás Eu fiquei uma fase Fazendo escova e prancha Aí enchi o saco Porque também demorava pra fazer E fiz a progressiva Vou testar Quanto tempo eu vou aguentar Alisando o cabelo em casa Porque eu sei que dá muito trabalho Mas eu não vou fazer isso Todos os dias Meu cabelo é fino Ele aguenta ficar pranchado Uns 2, 3 dias Então Vou ver quanto tempo eu vou aguentar E por isso que eu falo Eu não me prometo nada É possível que eu faça a progressiva de novo E alise de vez o meu cabelo Ele tem um bom crescimento Então Se eu enjoar Eu deixo crescer E volto pro cabelo cacheado Eu ainda não sei como ele está cacheado Nesse corte Porque Eu ainda não usei ele Cacheado Eu vou tirar Ou vou lavar o cabelo Esse final de semana E vou ver como ele vai ficar Vou postar foto lá no Instagram Então me segue lá pra você ver como vai ficar O meu cabelo cacheado Com certeza ele vai encolher bastante Eu vou decidir se eu vou ficar mesclando entre liso e cacheado Ou se eu vou alisar de vez Outra coisa que me fez pensar também É O cabelo grande e cacheado Apesar de eu gostar muito Ele dá muito trabalho E eu acho que ele me deixa muito menininha Não que mulheres maduras Gente Eu posso até ter cara de nova Mas eu tenho 32 anos Sou casada Tenho duas filhas Não que mulheres maduras Não possam E não devam Ter cabelo cacheado E longo Gente Não é isso que eu estou falando Estou falando de mim É a minha imagem Do que eu sinto Quando eu me olho no espelho Sabe Eu acho que a vida é feita de fase Cortar Mudar o visual Cortar o cabelo Pra mim Ele vai muito além Do que só Uma mudança de visual Ele é muito meu momento Como eu estou me sentindo Eu me sinto Uma mulher mais madura Do que quando eu quis voltar Pros cachos Lá 5 anos atrás Né Que eu tinha meus 20 e poucos anos Então eu me sinto Num momento de maturidade De Enfim De Outras coisas Sabe Eu quero me olhar no espelho E ver Uma mulher mais madura Ver um visual De uma mulher mais adulta É Enfim Pode ser que eu queira voltar Com os cachos Mais pra frente Gente Por isso que eu falei Eu não me prometo Nada Eu decido E eu gosto de fazer Logo assim que me dá vontade Então eu não fico planejando muito Eu não fico Ah daqui a tanto tempo Não Me deu vontade No dia seguinte Eu marquei o cabeleireiro E fiz Eu estou muito feliz Estou adorando Me olhar no espelho E ver O meu visual diferente Eu nunca imaginei Que eu iria Queria alisar meu cabelo de novo Depois da transição Que eu passei Que foi bem demorado Mas não foi tão demorado Foram 8 meses Mas assim Eu queria muito Voltar pro meu cabelo cacheado E eu não imaginava Que eu ia querer Voltar pro cabelo liso E eu estou no momento Que eu quero Meu cabelo liso Entendem? Provavelmente eu vou mudar A cor daqui um tempo Enfim gente Eu quero curtir o momento Não poderia vir aqui De repente Oi gente Vamos começar com um tutorial E vocês Iam bombar nos comentários Vocês não iam nem focar No conteúdo Vocês iam querer saber O que aconteceu com o meu cabelo E assim O que eu mais prezo Independente se meu cabelo Tá liso ou cacheado É a saúde do meu cabelo Ele tem que tá saudável Eu jamais vou fazer loucuras Usar um monte de produto Que danifica o meu cabelo Só pra ter um resultado Que eu desejo Então assim Ele tá super saudável Tirei as pontas Que estavam muito danificadas Pelo clareamento Que eu fiz Então assim Tô feliz cara Tô muito feliz A raiz vai ficar Querendo enrolar mesmo Porque ele ainda Não está completamente alisado Eu venho e faço um babyliss Deixa ele com mais textura Eu vou curtir o momento Outra coisa Isso é bom Porque Quando eu postei um vídeo Recente agora Que eu botei o título Alisei meu cabelo cacheado Que eu não me fiz escoveprostas Só pra poder divulgar pra vocês Um secador que eu recebi Eu vi muitos comentários Deise Seu cabelo Não sei o que Se tem uma coisa que eu sou É desprendida das coisas Principalmente De qualquer coisa Eu não sou apegada assim A Ai meu Deus Meu cabelo é sagrado Não Eu corto Ele cresce Entendeu Mesmo que demore Então assim Eu sou super desapegada É bom vocês refletirem sobre isso Porque a gente acaba entrando numa Numa regra Ai Tem que ter o cabelo Tá na moda cabelo cacheado Então assim Tem que ter cabelo cacheado A cacheada que alisa o cabelo E tá se traindo Não Vocês fazem A gente faz o que a gente quiser Com o nosso cabelo Pode raspar Pode alisar Pode fazer o que quiser Botar trancinha Você tem que se olhar no espelho E se sentir bem Independente da moda Independente do que a maioria fale Que tá bonito De repente Ah não combinou com o seu rosto Problema Você tá se sentindo bem Você não pode fazer nada Pra agradar as pessoas Você tem que tá se sentindo bem Você se olhou Eu me olhei no espelho E amei E tô de boa Eu espero que vocês também Tenham curtido essa mudança Porque eu estou curtindo E vai ser essa carinha Que vocês vão ver aqui Nos próximos vídeos E aí gente Vocês ficaram chocados aí Com a minha mudança radical Me conta se você também é assim Lá no Instagram Eu havia comentado Que eu queria mudar De novo meu cabelo E recebi muitos directs De pessoas falando Que também gostam de mudança Também é desprendida Outras ficaram super chocadas Deise Não acredito que você vai cortar o seu cabelo Me conta aqui Eu quero saber Se você é como eu E gosta de mudanças Ou você gosta Você gosta de emoções De grandes mudanças na sua vida Eu sou movida a mudança A emoções A adrenalina Eu gosto muito dessa coisa assim Ai meu Deus Vai mudar Gosto muito Não gosto daquela coisa monótona E você? O que você prefere? Mudança ou rotina? Me conta aqui O que você achou? E é isso gente Eu sei que vai ter um monte de gente Que não vai gostar E um monte de gente Que também vai gostar E a vida segue Não sai do canal Por causa disso Porque o nosso conteúdo principal Que é costura e modelagem Vai continuar filme forte Tá? Eu continuo eu Não mudei minha personalidade Não vou deixar de ser a Daisy Porque meu cabelo mudou Vamos curtir então Alguns penteados aí Pra cabelo liso Curto Beijo gente E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau